Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao evento Rodas de Conversa, Combate ao Assédio e à Discriminação. É uma honra e uma alegria participar da abertura desse evento, que é muito caro ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e eu considero isso como um compromisso institucional do nosso Tribunal. Nós temos que prevenir o assédio e todas as formas de discriminação, não só no âmbito do Tribunal, mas no âmbito da sociedade como um todo. Por isso a importância desses encontros, porque esses debates que serão muito profícuos serão feitos por pessoas que têm experiência no assunto e sabem enquadrar as situações de fato, coisas que às vezes nos escapam. E isso serve para o nosso comportamento diário, seja durante o trabalho, seja no âmbito familiar, seja no âmbito da sociedade em geral. E eu gostaria de alertar para os nossos funcionários, especialmente, que nós temos comissões de prevenção ao enfrentamento de assédio moral e de assédio sexual e da discriminação nos primeiros e segundos graus. Razão pela qual qualquer problema que qualquer um de nós tenhamos com essas questões, podem e devem recorrer a essas comissões e serão muito bem atendidos com profissionais, com pessoas habituadas a esse tipo de assunto. As nossas rodas de conversa terão a participação de funcionários do Tribunal Regional Eleitoral, conhecidos de todos, e também de inúmeros profissionais que vão tratar dos temas diversos, discriminação racial, racismo, etarismo, esse aí que me acaro, porque eu já sou vítima às vezes do etarismo. E esse evento está alinhado às nossas determinações do SNJ e também em consonância com o compromisso que nós temos de cumprir as metas estabelecidas pela ONU. Razão pela qual eu agradeço principalmente o pró-reitor da Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação, padre Antônio Iraildo Alves de Brito, que gentilmente autorizou a utilização do estúdio audiovisual daquela faculdade para que fosse possível a gramação do nosso evento. Também agradeço a minha amiga, secretária municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, doutora Silvia Greco, que sempre nos apoia e auxilia disponibilizando intérpretes de libras, possibilitando que o nosso evento seja acessível também em pessoas surdas com deficiência auditiva. Agradeço ainda a presidente da Comissão de Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, da UAB São Paulo, doutora Rosana Rufino, que nos apoiou na organização desse evento tão grandioso e tão importante para esse tribunal. Então, desejo a todos e a todas um excelente evento. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao evento Rodas de Conversa, Combate ao Assédio e à Discriminação. Esta é uma ação promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e tem por objetivo contribuir para que o tribunal seja reconhecido como um órgão sustentável, inclusivo e diverso. E, para tanto, o tribunal elegeu o desafio de promover a garantia dos direitos fundamentais e também é signatário do Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial. Além disso, acredita que é seu dever contribuir para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Sendo assim, enfrentar e prevenir o assédio e todas as formas de discriminação são compromissos institucionais. Dito isto, eu gostaria de convidar você a participar dos três dias de evento e, nesses dias, serão tratados assuntos fundamentais para a compreensão da nossa sociedade e da nossa atualidade. São eles o empoderamento feminino e o assédio sexual, a intolerância religiosa, o assédio moral, a raça e a classe social, a etarismo e a LGBTfobia. Aqui, vocês receberão informações de qualidade. E lembrem-se sempre, informação é uma ferramenta poderosa, transformadora e libertadora. Muito bem, eu sou Fernanda Diniz, sou chefe de cerimonial do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e também coordenadora do Comitê de Participação da Mulher. E nós estamos aqui hoje para mediar o painel chamado Empoderamento Feminino e Assédio Sexual, com mais duas mulheres fantásticas que eu vou apresentar na sequência para vocês. Mas, antes disso, eu vou fazer a minha audiodescrição para permitir que a nossa audiência cega ou com baixa visão também tenha acesso ao contexto do nosso evento. Meu nome é Fernanda, eu sou uma mulher branca, tenho 46 anos, meu cabelo é crespo, na altura do ombro, na cor castanha. E os meus olhos também são castanhos. Eu utilizo uma camisa preta com estrelas brancas. E o nosso fundo é um fundo digital que contém a identidade visual do evento. Muito bem, sendo assim, eu gostaria de apresentar para vocês as duas mulheres fantásticas que estão aqui conosco. E vou começar pela doutora Adriana Cecílio. Doutora Adriana Cecílio, ela é advogada, professora e especialista em direito constitucional. Mestre em direito, coordenadora nacional do movimento Coalizão Nacional das Mulheres. Professora de direito constitucional da Universidade 9 de Julho. E também é autora da obra A Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos. Doutora Adriana, muito bem-vinda. É um prazer recebê-la. É um prazer enorme estar aqui, Fernanda. Muito obrigada pela apresentação. Quero saudar também a doutora Adriane Reis, uma pessoa que eu admiro muito, que faz um trabalho incrível, o Ministério Público do Trabalho. E também quero fazer a minha autodescrição, a audiodescrição para as pessoas com baixa visão ou com deficiência visual. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos encaracolados, cacheados, loiros na altura do ombro, tenho cabelos amendoados, e estou maquiada e vestindo um terno e uma camisa pretas. Eu quero também agradecer o convite ao doutor Paulo Sérgio Galizia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. É um prazer estar aqui. E agradecer também a Fernanda Betti, que é servidora desse tribunal, e foi minha aluna e sugeriu esse tema tão importante para fazer parte desse evento. E eu estou muito feliz e espero poder contribuir da melhor forma. Muito obrigada. Eu é que agradeço a sua presença. Agora também gostaria de apresentar a doutora Adriane Reis de Araújo. A doutora Adriane, ela é procuradora regional do trabalho, mestre em Direito das Relações Sociais da PUC São Paulo, doutora em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, é autora do livro Assédio Moral Editorial da editora LTR e coordenadora da obra O Enfrentamento da Violência e do Assédio no Mundo do Trabalho, uma visão multidisciplinar da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, editora RTM. Doutora Adriane, muito bem-vinda. É uma honra recebê-la aqui. Olá, Fernanda. Fernanda, muito obrigada. Obrigada pela acolhida. Queria saudar também a minha querida doutora Adriana, minha querida amiga. E começo pela minha audiodescrição. Eu sou Adriane Reis de Araújo, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, os olhos castanhos, meu cabelo é liso, na altura do queixo. Eu tenho 55 anos e estou vestindo uma camisa na cor violeta, em homenagem às mulheres. Muito bem, muito obrigada. E agora vamos começar com o pé direito, o nosso painel, e vamos tratar de alguns conceitos básicos, que são essenciais aqui para a gente poder começar a nossa conversa. E o primeiro deles, eu vou perguntar para a doutora Adriana. Na verdade, desculpa, vou perguntar para a doutora Adriane Reis. Olha só, é a pegadinha, né, doutora Adriana e doutora Adriane. Vou trocar o painel inteiro, mas vocês não se incomodem com isso, por favor. Eu gostaria de saber, doutora Adriane, o que é assédio sexual? O assédio sexual, ele se caracteriza como todo o ato de constranger uma pessoa para obter o favorecimento sexual ou até mesmo um ato sexual. Quando ele é realizado por um superior hierárquico, por uma pessoa que tem algum tipo de ascendência, principalmente no ambiente de trabalho, esse ato, ele configura um crime, que é o crime previsto no tipo penal 216, letra A. Mas no ambiente de trabalho, nós sabemos que esses atos, eles podem ocorrer também entre colegas, também de um subordinado em relação à sua chefia, por um cliente, por alguém que coordena o estágio. Então, o assédio sexual é sempre essa situação de constrangimento que tem esse objeto final, que é esse favorecimento ou esse ato sexual. É um ato não consentido, é um ato de exercício de poder e que interfere de maneira muito negativa dentro da relação de trabalho. Muito bem, doutora. Imagino que a senhora, daqui a pouquinho, vai falar sobre todas as consequências e os pontos mais importantes sobre essa questão, que tem relação direta com o tema que a doutora Adriana vai mencionar, que é o empoderamento feminino. Doutora, o que é empoderamento feminino? O empoderamento feminino é um movimento que visa desenvolver a concertização a respeito da necessidade de incentivar as mulheres a encontrar dentro de si o seu poder. Então, é um movimento que parte do individual para o coletivo e precisa da participação da sociedade para se concretizar. Ele passa por diálogos como paridade de gênero nos espaços de poder e liderança, igualdade salarial e de oportunidades, combate à cultura do padrão de beleza único, fortalecimento da intelectualidade da mulher em detrimento de padrões estéticos e outras pautas igualmente importantes. Então, é muito importante tratarmos sobre essa temática. Muito bem, muito bem. Agora, eu quero lançar uma pergunta para as duas. E é justamente, por que as empresas, os órgãos públicos, por que é necessário discutir e incluir na pauta, na agenda dessas instituições, o debate do assédio sexual? Doutora Adriane. Como a doutora Adriana trouxe a questão da objetificação da mulher, ela está muito pautada dentro da nossa cultura. O assédio sexual, melhor dizendo, o assédio sexual no ambiente de trabalho, ele justamente é uma expressão dessa percepção equivocada de que a mulher está a serviço do homem, que ela está numa relação de hierarquia diferenciada e, ou melhor dizendo, como se estivesse a reboque do homem. Então, qual é a maneira de nós alterarmos essa situação? É justamente trazer esse debate para dentro das organizações, onde a gente vai falar sobre essa cultura, sobre o patriarcado, vai ressaltar a importância de mulheres que têm a publicação acadêmica, que têm uma participação nos debates, ressaltar a importância de ter essa paridade gênese, nos espaços de decisão. Tudo isso interfere também nos atos de violência dentro do ambiente de trabalho, e mais especificamente na violência de gênero. O assédio sexual, ele, em regra, é praticado contra as mulheres, pelo fato de serem mulheres. Então, é preciso mudar essa cultura, criar uma cultura menos misógina, por exemplo, para a gente conseguir efetivamente combater o problema. Do contrário, nós estaremos apenas tratando o problema pontualmente. Mas esse é um problema coletivo, que tem que ser tratado por todos e por todas. Muito bem. Doutora Adriana, na mesma linha que a doutora Adriana expôs agora, por que é importante ter o empoderamento feminino como pauta da agenda das instituições e dos órgãos públicos? Bom, Fernanda, a própria ONU considera que a promoção da equidade de gênero nos espaços e nas atividades sociais, ela promove também a economia, ele garante o fortalecimento da qualidade de vida das mulheres, dos homens, das crianças, e impacta no desenvolvimento sustentável do mundo como um todo. Eu também tive acesso a uma pesquisa que foi realizada por um instituto americano, que fala que as companhias lideradas por mulheres, elas possuem um maior resultado operacional de 48% e um crescimento de faturamento de 70% comparado à média de outras empresas. Mas aí, trazendo para uma pesquisa, fazendo uma comparação com uma pesquisa que foi realizada no Brasil, nós temos um resultado de que 3 em cada 10 pessoas não se sentem confortáveis tendo uma mulher como sua gestora. Então, a gente está adiante de uma conta que não fecha. Ou nós queremos que o nosso país avance em todas as áreas, inclusive no Poder Judiciário, que é tão central na história do nosso Estado, no nosso país, e nós, portanto, precisamos incentivar a presença das mulheres nesses espaços, ou nós estamos condenando a sociedade brasileira a se manter estagnada e subdesenvolvida. Eu tenho certeza que nós não queremos essa segunda opção. Então, precisamos trabalhar o empoderamento feminino. Muito bem. Agora, antes da gente continuar, eu vou pedir para vocês se aprofundarem nesses temas, mas eu preciso passar um recado importante para quem nos assiste. Eu relembro, relembro, para as pessoas que se inscreveram, as servidoras e os servidores que se inscreveram neste evento, que é a necessidade de fazer a confirmação de presença por meio do link que se encontra na descrição deste vídeo, ou também do QR Code que está no canto aí da sua tela. Isso é necessário para que seja computado adequadamente o adicional de qualificação. Dito isso, doutoras, eu vou pedir para as duas, primeiro a doutora Adriana, e depois, na sequência, a doutora Adriana, para que façam as suas exposições tocando naqueles assuntos que vocês consideram mais relevantes para o tema. No caso da doutora Adriana, eu vou consultar exatamente sobre o assédio sexual. Doutora Adriana, o que é relevante nessa discussão? O que é relevante pensar em relação ao assédio sexual é que o assédio sexual é uma ação que expressa um exercício de poder. Tanto é que nós temos dois tipos de assédio sexual. Nós temos assédio sexual por constrangimento, por chantagem, melhor dizendo, que é o que protocou, onde você exige da vítima aquele comportamento, aquele favorecimento sexual, em troca de algum tipo de benefício, ou então para que ela não sofra algum tipo de retaliação dentro do ambiente de trabalho. Mas nós temos um outro tipo de assédio sexual, que é o assédio sexual ambiental. que é aquele ambiente de trabalho onde há uma fala sexual, uma fala que remete aspectos da sexualidade, que tem justamente por objetivo ressaltar essa diferença hierárquica entre homens e mulheres. Então, com isso, com essa fala sexista, nós temos o silenciamento das mulheres dentro desse ambiente de trabalho. Esse silenciamento pode acontecer em relação a reivindicações, ele pode acontecer em relação a ocupar espaços de poder dentro desse ambiente, participar simplesmente daquele ambiente, das discussões de maneira ampla. Então, o assédio sexual ambiental também é um tipo de violência. Tanto o assédio sexual por chantagem, quanto o assédio sexual ambiental são tipos de violência de gênero que acontecem, porque nós temos uma sociedade muito patriarcal, muito machista, com essa cultura que traz, ela vem do contexto social e ela permeia também as organizações. Então, eu acho importante destacar isso para que a gente perceba o quanto o assédio sexual não é um problema entre duas pessoas. É um problema coletivo. Exato. E é engraçado, porque, às vezes, a gente trata o assédio como uma questão individual. O problema é daquela mulher, é da postura dela, talvez se ela tivesse se posicionado de uma outra maneira, ela não tivesse passado por isso. E é impressionante como a questão cultural pesa e como a questão normativa também carece desse cuidado mais pontual do indivíduo. Apesar da nossa sociedade ter evoluído bastante nesse sentido, o indivíduo ainda continua desamparado. Então, é uma questão bem interessante. Doutora Adriana, no caso do empoderamento feminino, que tem muita relação com o que a doutora Adriana mencionou agora, talvez uma mulher empoderada se sinta mais forte, mais preparada para enfrentar e para se manifestar em relação a essas questões que são impostas, que nós fomos obrigadas a viver durante o nosso dia a dia, de que forma o empoderamento também poderia contribuir para essa questão do combate ao assédio? É absolutamente fundamental, porque a vítima tem uma dificuldade muito grande para reconhecer essa violência que ela está sofrendo quando ela participa de uma situação em que ela está sendo assediada. E essa desconstrução é tão difícil porque existe, como a doutora Adriana falou, uma cultura dentro da nossa sociedade, uma cultura enraizada na nossa sociedade, a que nós damos o nome de machismo estrutural, que é estruturante, ou seja, é construído culturalmente. E a gente precisa entender que esse caldo cultural, ele existe no nosso país e vem de muitos anos, de muitos séculos. historicamente as mulheres tiveram aí, por parte do Estado, diversas legislações que as excluíram dos espaços de poder, dos espaços de liderança, que retiraram a sua autonomia. E aí, para trazer dados de forma muito exemplificativa, para que as pessoas entendam que não é só um fenômeno brasileiro, mas que as mulheres no mundo, de maneira geral, sempre foram silenciadas, e por isso é tão importante falar sobre empoderamento. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é tido como um país muito avançado, as mulheres só foram consideradas pessoas em 1875. Sendo que o país tem uma constituição desde 1787. Então, você está falando de um país que viveu mais de 100 anos com uma carta política e que as mulheres não eram consideradas pessoas. Aí nós temos as mulheres francesas que, para que pudessem trabalhar, precisavam da autorização do marido até 1975, perdão, 65. Na Espanha, tanto a autorização para trabalhar quanto para adquirir bens, como para poder viajar para longe do lar, as mulheres casadas espanholas, elas tiveram esse chamado permisso marital, essa obrigação da permissão marital, até 1975. Na Austrália, até 83, as mulheres casadas não podiam requerer o passaporte sem autorização do marido. E no nosso país, essa situação não é diferente, tem muitas coisas importantes a ser pontuadas, mas eu escolhi um fato que, para mim, é extremamente significativo, que é a autorização, a conquista do voto feminino, que se deu só em 32. Então, a gente está falando de menos de 100 anos, que é nada na história do mundo. Então, a gente está falando de um grupo social que foi historicamente silenciado pelo Estado, através de legislações impositivas que impuseram a exclusão das mulheres do âmbito social. Então, é irreal pensar que as nossas atitudes, o nosso reconhecimento do nosso valor, da nossa força dentro da sociedade, que isso não é impactado por toda essa história. Então, por isso que a gente precisa falar sobre isso, o Estado precisa agir e a sociedade precisa reconhecer a importância do empoderamento feminino. Muito bem, doutoras. Olha, nós recebemos várias perguntas das servidoras e dos servidores que se inscreveram neste evento. E eu vou passar para as senhoras. Senhoras, não, né? Estamos aqui, como disse bem a doutora Adriane, não estamos no tribunal, estamos no espaço de conversa, de empatia, de sororidade, né, doutora? E assim seguimos. Mas, doutora Adriane, uma pergunta direcionada a você. Quais os tipos de assédio sexual no ambiente de trabalho? Então, como eu expliquei anteriormente, o assédio sexual no ambiente de trabalho, ele pode ter essa conotação individual, que é o assédio sexual por chantagem, ou seja, em que há uma troca de um favor ou há uma ameaça para obter o favorecimento sexual, ou eu posso ter um ambiente que é permeado por falas de cunho sexual que tem esse objetivo de estabelecer essa hierarquia. Mas eu queria ressaltar outro aspecto que eu acho muito importante. Quando a gente fala em ambiente de trabalho, eu não estou falando apenas em um ambiente de convivência presencial. Hoje, quando a gente fala em ambiente de trabalho, eu tenho que incluir o ambiente virtual. Então, é claro que eu tenho também tipos de assédio sexual no trabalho remoto. Eu tenho por meio de mensagens, eu tenho por meio de imagens. Isso me faz ressaltar que nem sempre o assédio sexual ocorre por meio de um toque. Nem sempre esse toque é físico. Esse toque pode ser psicológico por meio de outros instrumentos, outras ferramentas. O que é básico é lembrar que essa situação de violência de gênero está acontecendo em razão de um contrato de trabalho, de uma relação de trabalho. Pode ser até no momento de repouso, mas há uma relação com aquele trabalho, porque é colega, porque é chefe, e assim por diante. E, doutora, aproveitando o gancho, o assédio sexual dentro do ambiente de trabalho, ele é só hierárquico? Por exemplo, se eu tiver o meu chefe, me assedia, mas o meu funcionário me assedia também. Existe essa relação? Existe. A possibilidade do assédio sexual acontecer em qualquer sentido que nós falamos. Eu posso ter um sentido vertical, descendente, chefe para subordinado, vertical, ascendente, subordinado para chefe, ou entre colegas de trabalho, ou até mesmo entre um gestor e uma empresa terceirizada, entre um cliente e determinada trabalhadora. O que a gente percebe é que há esse ato de constrangimento com esse cunho sexual e ele está relacionado com a atividade produtiva. Ele, de alguma maneira, interfere dentro daquela relação de trabalho e, com isso, vai interferir, por exemplo, na carreira profissional dessas mulheres, que é a sua grande maioria, com uma repercussão futura muito negativa. Muito bem. Aí a gente também entra no assunto do... As mulheres são a grande maioria de vítimas do assédio sexual. Mas, doutora Adriana, existe outra categoria de sexismo que poderia também ser aplicada a outros grupos? Então, quando nós falamos sobre sexismo, sexismo é um preconceito baseado em gênero. Então, ele pode ser exercido tanto em relação a homens quanto em relação a mulheres. Mas ele é muito mais comum em relação às mulheres porque, como nós comentamos aqui, existe um fenômeno chamado machismo estrutural, que é construído culturalmente e esse machismo estrutural acaba fomentando uma série de violências contra as mulheres. E aí, quando a gente fala sobre essa questão do construído culturalmente, para dar um exemplo, para, de repente, as pessoas que talvez não refletiram em relação a essas questões até hoje. Mas, como o mundo é apresentado às crianças? A menina, ela ganha bonecas, kits de cozinha, fantasias de princesa. Então, a menina é apresentada ao universo do lar e do cuidado. A ela é reservado esse espaço do suporte, da assistência. Os meninos, eles ganham bola, eles ganham fantasia de super-herói, eles ganham kits de ciência. Então, os meninos são estimulados a desbravar, a conhecer o mundo, a serem protagonistas da sua história. Isso, já desde muito pequenos, gera um desequilíbrio que, ao longo desse desenvolvimento da sociedade, isso traz o impacto, traz a impressão de que as mulheres são frágeis e, porque elas são frágeis, elas não estão talhadas a ocupar espaços de poder e liderança. Há também uma visão em relação, uma diferença na capacidade em relação à inteligência, à força, a todos esses atributos que são necessários para ocupar espaços de liderança. Então, nós precisamos repensar essa cultura, precisamos empoderar as nossas meninas desde muito cedo e dizer a elas que elas podem, que elas têm esse espaço dentro da sociedade e a nossa geração é uma geração que já está ocupando espaços de poder e precisa usar esses espaços para demonstrar essa representatividade. Porque existe uma coisa dentro da sociologia que chama teatro de representação. Se uma menina vê uma mulher ocupando um cargo de liderança, ela também pode se ver naquele lugar e pensar, esse lugar também me pertence, eu também posso chegar lá. Então, isso é muito importante. realmente, as meninas, elas desde cedo são orientadas a um determinado comportamento e os meninos a outro e romper essa orientação que nós recebemos desde cedo é realmente um grande desafio. E nesse sentido, doutora Adriane, nós temos uma diferença muito grande entre mulheres e homens no que diz respeito ao salário. As mulheres recebem, em média, 30% a menos do que os seus pares do sexo masculino. Como combater essa prática? Essa prática, ela está arraigada dentro dessa cultura. Não é uma característica do Brasil, ela é uma situação que a gente observa no mundo inteiro, mas com variáveis. E quais são essas variáveis que atuam de maneira positiva para reduzir essa desigualdade de gênero? Primeiro, essa percepção cultural dos papéis sociais, em que você reconhece que uma menina pode sim exercer um cargo de liderança e um homem, um menino, ele pode sim participar dos cuidados das tarefas domésticas, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus familiares. Com isso, você tem um equilíbrio maior de tempo entre meninos e meninas, que vai repercutir nas oportunidades de trabalho. Outro aspecto que é muito interessante é o acesso a recursos. recursos para abrir o seu próprio negócio, recursos de apoio, por exemplo, nas famílias monoparentais. Isso também é um aspecto muito importante para que a gente tenha um equilíbrio maior entre homens e mulheres. E nós temos que pensar dentro do próprio espaço de trabalho, agora voltando especificamente, o que é possível fazer para reduzir essas diferenças salariais? Então, a primeira coisa é ter transparência em relação a esses dados dentro do ambiente de trabalho. Saber qual é o valor de determinada função, quanto vai ser essa remuneração, saber quais são os critérios objetivos para as promoções, porque boa parte dessa diferença salarial decorre da falta de oportunidade para as mulheres no exercício de função de gestão, função de comando, que são as funções mais bem remuneradas. Então, eu preciso ter mais clareza nesse aspecto e ter claramente um canal de denúncia em relação às violências de gênero, porque a violência é exercida dentro do ambiente e de trabalho para expulsar as mulheres desses cargos que são mais valorizados e mais bem remunerados. Se nós tivermos esse conjunto de ações, você veja que não é uma única ação, é um conjunto de ações, a gente tende a reduzir cada vez mais essa diferença salarial entre homens e mulheres. Nós temos uma previsão que talvez, se tudo der certo, em 125 anos, eu não sei quanto exatamente, nós alcançaremos a igualdade. Mas é muito tempo, não é, doutora? Falta muito ainda, não é? Falta. Nesse ponto, até foi muito bom você falar, por isso que ações afirmativas são tão importantes. as ações afirmativas, elas não são apenas cotas, reservas de vagas, processo a determinadas funções, mas são todas as medidas de apoio de empoderamento desses grupos vulneráveis, para que a gente tenha um maior equilíbrio nessas oportunidades de trabalho dentro das organizações em geral. Ótimo. Vou seguir aqui com as perguntas que nós recebemos das nossas servidoras e servidores e uma delas ela é muito recorrente não só na prática, no exercício dessa questão, mas também é um termo relativamente novo que as mulheres estão começando a entender o que significa. O que é mansplaining? Então, essa palavra é um termo em inglês da junção do substantivo homem e do verbo explicar. Homem explicando. Então, na prática, como você bem comentou, infelizmente uma conduta reiterada na qual os homens acabam explicando as mulheres de forma condescendente, às vezes até infantilizando determinados temas, como se as mulheres não tivessem capacidade cognitiva para poder participar de debates ou se tivessem dificuldade de compreender determinados temas, sejam eles complexos ou não. E por vezes essa situação ocorre até quando os homens explicam coisas que as mulheres sabem sobre a sua área de atuação. E às vezes eles são leigos naquele tema, mas querem discutir com a mulher sobre, às vezes, até como ela deveria se sentir dentro de determinada situação. Então, é algo que deveria soar um certo alerta interno. Então, a gente está falando de uma postura que reúne tanto uma certa prepotência por parte do interlocutor que pressupõe que tem uma capacidade intelectual superior às mulheres em relação a qualquer temática, quanto uma grave falta de noção também. Porque você vê esse tipo de atitude em diversos ambientes, dentro de relações entre amigos, relações afetivas, dentro do ambiente de trabalho, em qualquer lugar onde haja uma mulher e um homem que, ao falar, não utilize o filtro do bom senso. Será que se faz necessário eu fazer essa fala? Será que, de fato, a minha colega não tem capacidade de compreender o que está sendo dito? Ou ela tem dificuldade para expressar o que ela pensa? Eu preciso intervir em relação a isso. É importante que os homens tenham essa postura de refletir antes de falar porque isso vai melhorar muito as relações entre homens e mulheres na sociedade. Com certeza. Doutoras, infelizmente, estamos chegando ao final aqui da nossa conversa sobre empoderamento feminino e assédio sexual. Então, eu gostaria de pedir que as senhoras fizessem as senhoras mais uma vez. chega de senhoras, aqui não tem senhoras. Mais uma vez, vocês fizessem as suas considerações finais, destacando aquilo que é mais importante para aquela mulher, para aquele homem que nos assiste. Qual que é a mensagem que fica sobre o assédio sexual? Doutora Adriane. Penso que a principal mensagem em relação ao assédio sexual é romper com o silêncio. Nós só vamos conseguir modificar essa situação na medida em que esses atos de violência de gênero forem denunciados e forem levados a sério pelas administrações. Então, vamos romper o silêncio e para as administrações e administradores vamos apoiar as mulheres que denunciam e as suas testemunhas porque só assim que a gente vai conseguir modificar esse estado de coisas. perfeita, perfeita colocação. O silêncio é um grande inimigo das mulheres. Nós entendemos o motivo dele acontecer mas realmente ele precisa ser rompido. Doutora Adriana, suas considerações? Eu gostaria de fazer duas sugestões às mulheres de forma individual como conquistar esse empoderamento e uma referência em relação a essa postura coletiva que se faz necessário. Então, as mulheres eu diria que é extremamente importante você procurar encontrar dentro de si a chamada síndrome da impostora. Todas nós sofremos dessa síndrome ela se manifesta naquela vozinha interna que nos sabota e que fica nos dizendo que nós não somos competentes o suficiente para realizar determinada tarefa. Muitas mulheres deixam às vezes de participar de disputar uma vaga de entregar um artigo para ser publicado numa revista porque acham que aquele seu trabalho não é suficientemente bom sendo que está extremamente qualificada para disputar a vaga ou o trabalho está com excelência. Então, reconheçam a síndrome da impostora dentro do seu intelecto e silenciem essa voz. Falem mais alto do que ela. E o segundo a segunda indicação que eu dou às mulheres é existe uma pesquisa que foi realizada que as mulheres elas pedem desculpa em excesso muito mais do que os homens. Então, por mais que pareça às vezes só uma questão de delicadeza de educação de polidez o fato de você se desculpar o tempo inteiro me perdoe eu não sabia que você queria o relatório assim e era responsabilidade da outra pessoa se explicar e dizer como ela queria o relatório ou se não dizer desculpe me perdoe eu penso diferente de você em relação a determinado tema não peça desculpa se você não tem culpa porque isso transmite uma imagem de fragilidade e de insegurança então se empodere fale com segurança leve a sua opinião sem medo e sem constrangimento e aí por fim a dica para que o empoderamento possa ocorrer possa ocorrer e isso depende também de uma ação coletiva é é preciso ouvir as mulheres ouvir as mulheres respeitosamente considerar a opinião das mulheres é preciso que as pessoas queiram ter mulheres nas suas equipes de gestão como nós comentamos aqui o olhar feminino faz diferença traz qualidade para o resultado do trabalho então vamos falar sobre empoderamento feminino vamos viver o empoderamento feminino porque ele empodera não só as mulheres mas também a sociedade mais uma vez agradeço profundamente a presença das duas aqui no nosso evento isso é fundamental eu tenho certeza que quem nos assiste agora tem uma compreensão muito mais ampla sobre os temas e tem mais condições de lidar com eles de ajudar alguém que precise de um auxílio e de se colocar melhor no mundo não só na área privada como também no trabalho e na sociedade muito obrigada acompanhem os próximos capítulos deste evento que os assuntos estão muito interessantes boa tarde e até logo muito obrigada e até logo Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso evento Rodas de Conversas, Combate ao Assédio e à Discriminação. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tem como meta ser reconhecido como um tribunal sustentável, inclusivo e diverso. E elegeu como desafio promover a garantia dos direitos fundamentais. Ele é signatário do Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial e acredita que é o seu dever contribuir para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Nesse contexto, prevenir e enfrentar o assédio e todas as formas de discriminação são compromissos institucionais. E hoje nós vamos falar sobre intolerância religiosa. Eu sou a Fernanda Betti, eu faço parte da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação do Tribunal. E para mim é um grande prazer estar aqui participando desse evento como mediadora. Aproveito também a oportunidade para divulgar o nosso canal de denúncias, orientações, dúvidas, que é combateaoassédio.tr.sp.jus.br Esse é o e-mail para contato com a comissão. Gostaria de saudar todos e a todas que estão acompanhando. Em atenção à nossa audiência cega, eu vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos loiros de comprimento médio, e estou usando uma blusa bege e, por cima, um blazer preto. Feito isso, vamos iniciar nosso ciclo de debates com o nosso primeiro palestrante, doutor Edio Silva Jr. Ele é mestre e doutor em Direito, ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo, fundador e presidente do Instituto de Defesa do Direito das Religiões Afro-Brasileiras e autor de diversos livros sobre o combate ao racismo. Doutor Edio, muito boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço o honroso convite para estar aqui do lado do professor Sidney, Bábalo de Chá, Sidney, meu pai, meu irmão, e parabenizar o TRE por essa importante e promissora iniciativa. Muito obrigada. Vou apresentar agora o nosso segundo palestrante, professor Sidney Nogueira, também conhecido como Pai Sidney. Ele é mestre e doutor em Linguística e Semiótica pela Universidade de São Paulo. É arte-educador, escritor, influencer e palestrante. É membro consultivo da Unesco Soste, membro do Conselho da OAB para a Liberdade Religiosa. Foi finalista do prêmio Jabuti em 2021 com o livro Intolerância Religiosa. É considerado atualmente uma das principais lideranças brasileiras nas temáticas étnico-raciais, sobretudo a respeito de pautas antirracistas e diversidade. Muito boa tarde, Pai Sidney. Boa tarde, Fernanda. Que alegria estar aqui e ter esse espaço para que possamos promover a conversa, o diálogo e compreender as tensões sociais que hoje tomam conta do Brasil e do mundo. E me enche de alegria também poder encontrar aqui uma grande referência, tanto na cultura de terreiro e, sobretudo, nas questões jurídicas. Nós temos provocado bastante, a justiça precisa ser provocada para pensar essas questões. É fundamental. Então, estou muito feliz de estar aqui ao lado do doutor Edio e feliz de estar aqui consigo também. Muito obrigado. Nós é que estamos honrados com a presença dos senhores. Para começar, eu tenho aqui duas perguntas. A primeira para o senhor, Pai Sidney. O que é intolerância religiosa? Eu gosto de dizer que intolerância religiosa, primeiro, é uma decisão. É uma decisão. Não é? Quer dizer, ela emerge das relações sociais. A sociologia vai dizer que justamente é isso. Quer dizer, você decide estigmatizar um grupo social, um comportamento, um sistema de crenças. No caso da intolerância religiosa, ela se volta para o sistema de crenças ou pelo fato de eu decidir não crer, que também é um direito constitucional. Por isso que o nome mais apropriado é que nós lutemos pela liberdade de crença, porque também a pessoa tem o direito de não crer. Isso não deve ser um problema. Então, eu acredito que a intolerância religiosa emerge de uma decisão cultural. Um determinado grupo, de uma determinada cultura, ele é educado, ele é formado para não entender outras possibilidades de crença como legítimas, como regulares, como normais. Então, tem aí uma questão que é uma questão da formação cultural de um determinado grupo, que quer a todo momento, em alguma medida, se sobrepor ao que hoje nós sabemos que é fundamental e é o que nos traz aqui essa discussão, se sobrepor à diversidade. Então, intolerância religiosa é literalmente uma decisão para excluir, por meio do sistema de crenças. Certo. E o que leva aqui a essa segunda questão também, do porquê as instituições devem inserir na sua agenda a discussão sobre o tema intolerância religiosa. Doutor Edio. Olha, Fernanda, no caso do judiciário, nós estamos tratando de uma liberdade pública fundamental, que é a liberdade de crença, conforme o Abaciria dizia. O termo liberdade de crença, ele é mais abrangente, do meu ponto de vista, mais técnico, mais correto do que a liberdade religiosa, porque a liberdade de crença inclui o direito de não crer. E nós temos, segundo o IBGE, 10% da população brasileira é ateia ou agnóstica. É esse público que aflui ao judiciário. Então, nós estamos lidando com direito fundamental, o CNJ tem resoluções sobre esse tema, e cada vez mais o judiciário é provocado a se pronunciar sobre esse tema. Hoje mesmo, o Supremo está para julgar, quer dizer, eu acredito que nos próximos meses o Supremo deverá julgar uma ação importantíssima que diz respeito à fixação de símbolo religioso em repartição pública. Então, cada vez mais o judiciário terá que se pronunciar sobre isso, e, portanto, seus quadros precisam estar atualizados, acompanhando esse debate, que é cada vez mais candente, não só no Brasil, como no mundo todo. Bom, e antes de continuar esse assunto importantíssimo, eu quero frisar para todos e todas que estão nos assistindo, que é necessário confirmar a presença utilizando o link disponível na descrição do vídeo ou pelo QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela. A confirmação de presença é necessária para que seja computada corretamente, inclusive para fins de adicional de qualificação. Certo? Feitas essas observações, eu vou passar a palavra agora para o pai Sidney para falar mais sobre intolerância religiosa. Por favor, pai. Então, olha só, a intolerância religiosa é um fenômeno mundial. Ela não é especificamente... Não acontece só no Brasil, só na América Latina. Não, é um fenômeno mundial. Você tem um mapa da liberdade de crença, você tem um mapa da liberdade de crença, que está disponível, inclusive, na internet, que ele vai nos dando o quanto o fundamentalismo tem assumido políticas, países inteiros. Quer dizer, há países que são extremamente fundamentalistas. Quer dizer, que você não pode mesmo professar uma outra religião. Então, nós já temos um fenômeno de intolerância religiosa e de cerceamento da liberdade de crença no mundo todo. Nós já temos. E é por isso que nós estamos aqui, porque essa é a nossa preocupação. Porque nós sabemos que corroer a liberdade de crença é corroer a democracia. Não é só sobre o fato de eu crer em alguma coisa e você não. Isso compromete a estudos, a filósofos e sociólogos norte-americanos que já escrevem sobre isso, de que a democracia fica muito comprometida quando nós permitimos o avanço da intolerância religiosa. Então, a intolerância religiosa, ela precisa ser combatida e a liberdade de crença, ela precisa ser desenvolvida. Por quê? Nós estamos falando, se a gente pensar, a gente está falando de sentimento religioso. Sentimento é alguma coisa muito forte na constituição, na subjetividade das pessoas. Então, você está comprometendo o sentimento, ou você está manipulando por meio do sentimento, ou você está convertendo por meio do sentimento. Então, o sentimento é muito poderoso. Então, no Brasil, a intolerância religiosa, ela tem componentes históricos. Quem chegou no Brasil primeiro para invadi-lo? Como é que foi a invasão do Brasil? Quem chegou primeiro? Um escrivão, então, a lei, representando a lei. Uma autoridade eclesiástica, representando Deus. Deus e o rei. Então, essas foram as instituições que invadiram o Brasil. E aí, essas instituições, elas começam a formar o Brasil dessa perspectiva de Deus, Deus, Deus hegemônico, Deus eclesiástico, Deus da religião europeia, e invadiram o Brasil. E a nossa escola, por exemplo, a nossa escola é quase uma catequese. A primeira escola foi catequese. Até hoje, na nossa escola, a gente tem carteiras alinhadas. O melhor professor é o professor capaz de conseguir silêncio, de manter a fila em ordem. Isso é catequese. Então, nós estamos muito tomados por um sentido histórico, que nos remete a 1.500. A invasão do Brasil. Nós temos, o doutor Ed pode falar melhor sobre isso, nós temos uma superconstituição federal. Eu não tenho síndrome de cachorro vira-lata com a nossa Constituição cidadã. Eu, de verdade, eu conheço a Constituição. Eu gosto da Constituição federal. Eu gosto da nossa carta magna. Quer dizer, ela avançou muito. Nós temos uma Constituição democrática. Eu acredito que sim, do olhar de alguém que não é especialista. Mas, então, nós temos, é isso. Nós temos que garantir, né? Quer dizer, são as garantias constitucionais. E a intolerância religiosa, ela fere diretamente a garantia constitucional e até a dignidade da pessoa humana. Porque sentimento religioso tem a ver com dignidade da pessoa humana. Não é? Então, algumas pessoas, né? Eu estou fortalecendo um pouco isso, porque algumas pessoas podem considerar esse debate desnecessário. Talvez ela considere desnecessário. Se a religião dela estiver protegida já. Se ela for da religião hegemônica. Se a religião dela já for naturalizada como regular, como normal, como legítima. Mas e as outras religiões que não estão nesse mesmo lugar por conta da intolerância religiosa? Não é? Como é que a gente vai promover... Hoje fala-se muito em cultura de paz. E está tudo bem para mim. De verdade, eu acredito. Como é que a gente vai promover cultura de paz perseguindo as religiões de matriz africana, com matrizes africanas? E as diferentes tradições de candomblé? Como é que a gente... Você fala em cultura de paz, mas aí é uma cultura de paz só a partir do seu umbigo, do seu quintal, não é? Do seu altar pessoal? Aí não é cultura de paz. Aí alguma coisa... É uma cultura familiar, pessoal, individual. Não é uma cultura que defende a democracia. Então, nós precisamos entender que temos problemas sérios no Brasil de intolerância religiosa. Nós chegamos... Ainda não estamos figurando no mapa como um país fundamentalista. Não estamos. Se você olhar lá no mapa, a gente ainda está com uma cor aceitável. Não é? Mas eu gosto de uma política preventiva. Eu gosto de trabalhar com uma política preventiva. Então, antes que o mal cresça, corte-lhe a cabeça. Entendeu? Então, nós precisamos nos prevenir. E é importante eu dizer que eu sou um babalorixá. Eu sou uma pessoa da cultura de terreiro. Eu sou um representante, uma liderança de terreiro. Eu não estou defendendo apenas a minha religiosidade. Eu não estou defendendo apenas o meu sentimento religioso. Eu só quero que nós possamos crer ou não crer sem que sejamos violentados, perseguidos e discriminados por isso. Não é? Quer dizer, é só isso. Nós só queremos existir e conviver. Você não vê, Fernanda, por exemplo, a perseguição inversa. Você não vê as pessoas de terreiro perseguindo evangélicos, perseguindo católicos. Perseguindo budistas, você não vê. Você não nos vê perseguindo. Nós nunca jogamos uma pedra numa igreja católica. Nós nunca demitimos uma pessoa porque ela foi trabalhar com o crucifixo. Então, o problema me parece que não somos nós. Não é? Embora eu esteja aqui tendo que me defender e promover o debate, de verdade, esse problema, quem criou, não fomos nós. E há um aspecto... Babá, me permita. Permita. A impertinente interrupção. Há um aspecto fundamental, que é o fato de que, dos cinco séculos de história do Brasil, quatro séculos foram vividos sob a égide de uma religião oficial de Estado. de onde surge a expressão cristianismo compulsório. Agora, nós vivemos e nós conformamos, o Brasil conforma uma rica geografia de identidades culturais, étnico-raciais e religiosas. Na democracia, qual é o papel do Estado? Segundo o IBGE, segundo o último recenseamento, nós temos mais de duas mil denominações ou confusões religiosas no Brasil. Qual é o desafio da democracia e qual é o desafio do papel do Estado? Primeiro, assegurar que todas essas identidades possam se manifestar no público, no privado ou no público, num clima de respeito recíproco, de convivência harmoniosa, de cultura de paz. Isso é fundamental, se você não assegura a essa pluralidade de identidades, essa capacidade de se expressar publicamente, sem ser importunada, sem ser execrada, você não pode falar em democracia. Então, a democracia pressupõe que essas diferentes, que esse pluralismo de identidades possam coexistir, conviver harmoniosamente. Achei interessante, Pai Sidney, que o senhor trouxe as origens, o descobrimento do Brasil, o descobrimento, entre aspas, em que o país foi invadido e foi imposta a religião europeia sobre as crenças dos nativos. Até com a cultura escravista, os negros africanos eram trazidos ao Brasil para trabalhar e a sua religião era totalmente anulada. Então, a gente vê que as raízes são muito profundas. Exatamente isso. É o termo que o doutor Hédio traz, o cristianismo compulsório. Nós ainda sofremos um cristianismo compulsório. E que é legítimo, de verdade, eu acredito em todas as religiões, para mim todas têm um papel, ela tem a ver com o sentimento religioso, com subjetividade, para mim todas as religiões são bem-vindas, desde que entendam que o papel da religião é promover essa cultura de paz. Eu estou pensando, tenho conversado bastante com outras lideranças, o doutor Hédio sabe disso, nós precisamos, sobretudo atualmente, nós temos que devolver a religião para o lugar dela. A religião se deslocou, ela não está mais no seu lugar. Ela está num campo minado. Pessoas desonestas instrumentalizaram o discurso religioso, se apropriaram e usam o discurso religioso para alguma coisa que não é o papel da religião. Eu sou uma liderança de terreiro, eu sou um sacerdote, eu sei qual é o meu papel. O meu papel é promover mobilidade social, é trazer conforto, é trazer afago, é gerar o bem, promover harmonia familiar, valorizar o papel da mãe, do pai, da família. É poder, em alguma medida, quer dizer, é da dimensão da espiritualidade a religião. Não é? Então, é promover-se em solidariedade. O papel da religião é solidariedade. Não é? Então, na minha cabeça, eu como babalurixá sacerdote, esse é o meu papel sacerdotal. O meu papel sacerdotal não é dividir as famílias por conta de religiões diferentes dentro da mesma casa. O meu papel não é fomentar o ódio. O meu papel não é fomentar a violência. Eu sou, religiosamente, um representante da força criadora. Eu sou um representante das origens das origens. Portanto, o meu papel... Então, me parece que a religião se desloca, não é, doutor Edjo? É verdade. Ela sai do seu lugar. É verdade, porque você tem no Brasil, lamentavelmente, esse fenômeno, que é o fenômeno da mercantilização da fé. Isso é uma coisa muito grave. E o Babacid, ele dizia alguma coisa, ele é semiótico, é doutor em semiótica. Então, essa perspicácia interpretativa dele é uma característica dele como pensador, como sacerdote. Nós somos de uma religião que convive harmoniosamente com todas as demais. E olha que nós não somos poucos. Repare, Fernando, o Rio Grande do Sul tem, hoje, aproximadamente 70 mil terreiros de batuque. Se você considera que, em cada terreiro, normalmente, você tem 50 adeptos, nós estamos falando que, em um dos estados mais brancos do Brasil, você tem aproximadamente 3,5 milhões de macumbeiros no Rio Grande do Sul. É que esse número, ele ainda não alcança as estatísticas, porque a experiência de opressão, de humilhação, de constrangimento é tão grande que o sujeito fica desconfortável quando o recenseador do IBGE vai indagá-lo sobre a fé dele, sobre a crença dele, ele fica desconfortável para dizer, eu sou um macumbeiro, com orgulho. Porque a gente também tem ressignificado essa expressão, macumba. Se você analisar o discurso de ódio, isso é um fenômeno gravíssimo, que é uma das formas pelas quais a violência decorrente da intolerância e do racismo religioso se manifesta, que é o discurso de ódio, que hoje é uma preocupação no mundo todo, o discurso de ódio, é essa apreensão maniqueísta das coisas. Então, eu represento o bem, e você, necessariamente, é a representação do mal. Eu vou afirmar a minha verdade religiosa a partir da desqualificação da sua, da execração, da sua execração, da execração da sua identidade, da sua dignidade e tal. Então, essa coisa tem a ver com o discurso de ódio com um dado alarmante, Fernanda, absolutamente alarmante. O maior conteúdo hoje veiculado pela TV aberta no Brasil são os programas religiosos. os programas religiosos. Isso, por si só, poderia não ser um problema, considerando que meios de comunicação social no Brasil, por força de previsão constitucional, é um serviço público. Portanto, é um serviço mantido com dinheiro dos ateus, dos agnósticos e da maioria dos brasileiros que têm alguma fé, que têm alguma pertença religiosa. Muito bem. O problema, ainda que se você considere que TV aberta é um serviço público, o problema é que eles frequentemente não ficam, não se limitam à propagação do proselitismo religioso. O que deveria ser falar bem de si próprio, afirmar a sua verdade religiosa, degenera para o ataque e a demonização do outro. E aí você tem no Brasil intolerância experimentada por guardadores do sábado, judeus, adventistas do sétimo dia, muçulmanos, certamente, especialmente depois do 11 de setembro, nos Estados Unidos. judeus, judeus, ateus, agnósticos, enfrentam violações de direitos por conta da sua crença, por conta da sua descrença. Entretanto, exatamente porque nós somos milhões de brasileiros que professam as religiões de matriz africana e porque há lugares em que em cada esquina você tem um terreiro de umbanda, de candomblé. Então, fica fácil o discurso do ódio de materializar o mal. Onde é que está o mal? Onde é que está a responsabilidade pelo desemprego? Pela drogadição? Pela desestruturação familiar? E aí você leva o sujeito a acreditar que se ele atacar um terreiro, se ele humilhar um sacerdote, se ele constranger um sacerdote, ele vai estar aumentando a chance dele de ter um emprego, de ter uma vida familiar harmoniosa, de ter um filho livre das drogas. Então, isso é muito perigoso. Porque essa lógica é a lógica do nazismo. Nós temos que lembrar que o nazismo se sustentou, o discurso que vai legitimar aquele horror ele se sustenta na ideia de que o judeu é a representação de todo o mal da humanidade. O resultado está aí. Então, isso é uma coisa muito grave e eu lamento muito que, por maior que seja o esforço de intelectuais como o Babacid e outros tantos que hoje tentam pautar esse tema na sociedade, a gente tem iniciativas como essa aqui do TRE São Paulo ainda muito limitadas. a maior parte das instituições jurídicas e políticas não estão atentas a isso. E eu temo muito por esse fenômeno que o Babacid dizia que é a corrosão da nossa democracia. Seja pelo discurso de ódio, seja porque determinadas facções religiosas em nome dos seus interesses que nem sempre são exatamente alguma coisa religiosa, elas vão privatizando a máquina pública. Então, você ter uma bancada evangélica no legislativo é uma história. Do meu ponto de vista, é legítimo. E espero que um dia a Macumba tenha também as suas bancadas. Agora, você querer privatizar a administração pública, ministro terrivelmente evangélico para o Supremo, então, esse é o critério que eu adoto para indicar alguém cuja função é ser um guardião da Constituição? Então, essa apropriação, essa privatização da máquina pública por facções ditas religiosas é alguma coisa que corrói a democracia e eu tenho muito temor sobre o que nós podemos ter no curto prazo no Brasil em função dessa corrosão da democracia brasileira. O papo está bom. Muito obrigada pelas explanações. Eu vou agora abrir espaço para algumas perguntas que foram enviadas para os servidores e servidoras do TRE no quiz aplicado sobre os temas que estão sendo abordados nesses três dias de evento. Primeira pergunta para o pai Sidney. A intolerância religiosa é fruto do racismo? Sim, a intolerância religiosa, ela... Na verdade, a intolerância, se a gente pensar, vamos pensar, você tem uma chave maior, uma chave maior que é a intolerância religiosa, que é um fenômeno global e um fenômeno mundial. Então, você tem a intolerância religiosa no mundo todo. E aí, dentro dessa grande chave, se eu estivesse aqui, sou professor, se eu estivesse com uma luz, ia fazer uma chave, escrever intolerância religiosa, e dentro dessa chave, ia abrir outra chave dizendo racismo religioso. que, no caso do Brasil, é uma chave bastante grande. Ela não é uma chave pequena, é uma porção pequena. Ela é uma porção que a gente pode estimar que ela toma conta de 90% das denúncias de intolerância religiosa no Brasil. Então, é como se eu dividisse 10% de intolerância religiosa e intolerância religiosa e 90% de racismo religioso, não é? Que é uma das manifestações do racismo que se dá por conta da racialização de uma crença. É engraçado que as pessoas que advogam contra o debate, elas trazem a máxima do somos todos iguais. mas ela advoga pelo somos todos iguais, mas ela não está vendo que na hora da violência, na hora da perseguição, a sociedade está decidindo com base em somos todos anormalmente diferentes. E aí precisa desse adverbio anormalmente, porque você está dizendo que essa possibilidade não é aceitável. o racismo religioso, ele tem um dado, um dado empírico, de observação, que é o componente racial, não é? Que é a origem. Nós tivemos políticos, políticos com bastante influência, inclusive, nas redes sociais e tal, que advogaram pelo continente africano ser amaldiçoado, espiritualmente amaldiçoado, religiosamente amaldiçoado. Que o continente africano tem uma maldição, isso está lá na pregação do sacerdote. Não é? Então, e o continente africano é preto, nós sabemos que ele é predominantemente preto, não é? Então, isso está se voltando para o componente racial. Por isso que nós utilizamos a expressão racismo religioso, porque, na verdade, isso fortalece o que nós já sabemos que o Brasil é um país racista. Nós somos 56,2% de negros, pretos e pardos no Brasil. Nós somos maioria. E a nossa religião, embora não seja um grupo tão pequeno, certamente passa de 10% dos religiosos no Brasil, como trouxe o doutor Hédio, são de tradições afro-indígenas, são de tradições religiosas não hegemônicas, não é? E aí, as pessoas querem dizer que nós que estamos causando desconforto, mas a outra que é 70%, nós somos 10%, e os 10% é que causa desconforto, como é que é isso? A conta não fecha, a conta não está fechando, quer dizer, então, como eu disse no início, é uma decisão, a pessoa decidiu ser racista, ela decidiu perseguir, é uma decisão, porque a religião dela é 70%, é hegemônica, entendeu? e aí, ela decide perseguir a religião que, em tese, é minoritária, não é? Então, a gente precisa entender que, veja, as pessoas têm dificuldade para falar a palavra racismo, elas engasgam, elas têm racismo, elas, quando elas vão, ai, preconceito, ai, discrimina, elas têm dificuldade para assumir o crime, sabe o criminoso, vocês que são do pai, aquilo é criminalista, ele sabe que o cara não vai assumir o crime, só depois de muita conversa que ele vai dizer para o advogado, não, fui eu mesmo e me defende, então, é a mesma coisa, o racista, ele não quer, aquele que é racista religioso, ele não quer assumir o seu crime, não é? No Brasil, nós temos racismo sem racistas, não, nós temos racistas, sim, e não são poucos, não é? e temos o racismo religioso, não é? Quer dizer, 90% da intolerância religiosa no Brasil, ela vai para o racismo religioso. Bom, acredito que o senhor já tinha falado um pouco sobre isso, mas queria saber, doutor Edio, aqui, a outra pergunta, é se a intolerância religiosa é um termo reservado às minorias, como as religiões de matrizes africanas, ou pode haver intolerância religiosa de outros grupos, de grupos minoritários em relação a grupos maiores como o cristianismo? Pode, nós tivemos há alguns anos um caso célebre, tristemente célebre, de um pastor que chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ver o nível de de facciosidade, de maniqueísmo, não é? De falatismo, ou de ganância, também, não é? Quer dizer, não faz sentido o fato de você, porque essa coisa da intolerância, ela está vinculada à ideia de dissenso, ok? É, dissenso religioso numa sociedade plural como a nossa, é alguma coisa absolutamente compreensível, mas não se trata de dissenso religioso, se trata de ofensa, de propagação do ódio, de ataque, de execração pública. Isso você vai, isso se manifesta nas relações subjetivas do cotidiano, nas relações de comércio, de consumo, nas relações de vizinhança, são comuns denúncias, muitas vezes anônimas e muitas vezes infundadas de figuras que moram nas redondezas de um terreiro que aciona a polícia, que aciona o poder público porque teria havido poluição sonora e nem sempre isso é verdadeiro, mas você teve casos de uma menina de 12 anos de idade que foi agredida fisicamente nas ruas do Rio de Janeiro por estar trajando indumentária do candomblé, você tem na bachada e outros lugares do país sacerdotes sendo deslocados da sua habitação e do seu templo sob a mira de fuzis, fuzis ungidos, que eu entendo que é uma expressão absolutamente bizarra, fuzil ungido, não é? Os narco, os narco traficantes, enfim, tem uma expressão dessa aí. os traficantes de Jesus. Não é nem paradoxo, é aquela figura que a gente ensina na aula de português que é o oxímoro, oxímoro é o cúmulo do paradoxo, alguma coisa que é surreal que está tão, não é? Então, ela se manifesta de variadas formas. Agora, você pode ter, como nesse episódio e outros, grandes religiões, entre aspas, porque, e nesse sentido, eu me permito uma pequena dissensão com o meu Baba Lorixá, grande pensador, escritor, semiótico, Baba Sidney, porque eu entendo que o dia que o povo da nossa religião se identificar perante o IBGE, o IBGE vai demonstrar que nós somos a terceira ou quarta maior religião do Brasil. A terceira ou quarta maior religião do Brasil. A gente não é ruidoso como os neopentecostais são, mas nós somos milhões, não é? Então, sim, você pode ter uma religião como o cristianismo, como o catolicismo, também atingido por atos de intolerância religiosa. O senhor falou das manifestações violentas, mas Sidney, a intolerância religiosa, ela é sempre acompanhada de violência? O que basta para constituir intolerância religiosa? Por si só, a intolerância já é um ato de violência, quer dizer, é a raiz da palavra, violar. Você está violando um sentimento. Pode ser só por um xingamento, pode ser... Porque nós precisamos entender, nós estamos num tempo de muita confusão semântica mesmo, e parece que nós estamos com um problema sério, de linguística mesmo, de compreender a língua, de ler e até de utilizar a palavra, diferente das sociedades africanas, que são diversas, mas as sociedades africanas têm um compromisso muito grande com a palavra falada. Nós perdemos totalmente esse compromisso, a palavra serve para qualquer coisa, e ela tem servido muito para promover a mentira. Isso é um problema, a gente precisa recuperar o valor da palavra. A palavra move o mundo, nós somos constituídos por palavra, a palavra determina, a palavra diz quem somos, a palavra cura. Então, o primeiro ponto é esse. Então, o Ocidente, ele não tem um compromisso com a palavra. Nós vimos isso, o quanto a palavra tem sido. Quer dizer, o discurso de ódio é o quê? É a utilização criminosa da palavra. É o discurso de ódio. Então, sempre, a intolerância religiosa é por si só, para mim, na minha cabeça, na minha cabeça, eu sei que as generalizações, às vezes, elas são um pouquinho perversas, eu entendo isso, mas me parece que nesse caso, não, nesse caso, a gente precisa generalizar, porque a gente está lidando com crime, então, não dá para você também ficar numa areia movediça. violência religiosa. Então, a intolerância religiosa, por si só, já é uma violação. Ela já é uma violência, por si só, não é? E por isso que nós, mais uma vez, eu reitero, precisamos combater. E se é uma violência, mais uma vez, está indo contra a democracia, porque a democracia não... A democracia pressupõe debate, sim, ela pressupõe debate, ela pressupõe discordância, sim, a democracia pressupõe. A democracia, ela vive disso, não é? Mas não esse nível de violência que nós sofremos. Então, sim, quer dizer, assertivamente, toda intolerância religiosa é literalmente um ato de violência contra o outro, a outra. E, para combater, doutor Ed, o que a lei fala sobre intolerância religiosa? Existe proteção legal contra a discriminação? Racismo religioso é crime? E onde denunciar? Racismo religioso é um ilícito civil, trabalhista, administrativo, e que pode ser também um ilícito penal. Então, você tem leis civis, você tem convenções internacionais, das quais o Brasil é signatário, você tem uma ampla jurisprudência na área de ações coletivas, a lei de ação civil pública tutela a honra e dignidade dos grupos religiosos, que é um conceito que o judiciário, inclusive, está chamado hoje a interpretar, o que significa honra e dignidade dos grupos religiosos? Então, você tem um cipoal de leis civis, trabalhistas, inclusive, a legislação penal. Eu tenho feito uma certa... alguns apontamentos para chamar a atenção para uma tendência que os operadores do direito têm de ficarem muito focados na norma penal. Isso é um problema. Porque é certo que toda intolerância tem um componente de violência. violência, seja a violência verbal, simbólica, por meio da palavra, seja a violência sanguinária, física. Então, há casos em que você precisa movimentar a jurisdição criminal, sim, mas, possivelmente, há um número grande de casos que você pode e deve enfrentar com a legislação civil. Agora, aquilo que o Babacir dizia no início é fundamental. A dimensão repressiva desse fenômeno, eu, hoje, já não tenho nenhuma dúvida de que ela é absolutamente limitada para você ter superação. Para você ter superação, você tem que ter uma intervenção preventiva. Então, qual é o papel da indústria cultural? Qual é o papel dos meios de comunicação social? Qual é o papel da publicidade? Qual é o papel da propaganda? Qual é o papel da educação escolar? para você ingressar num sistema de valores e preparar os indivíduos para conviverem de forma natural e harmoniosa com a diversidade humana, que é um dos maiores patrimônios da humanidade, é a diversidade. Essa associação entre o diferente, se é diferente, logo, é inferior, se é diferente, logo, eu posso humilhá-lo, se é diferente, a violência que ele sofre pode ser normatizada, normalizada, não. Não há associação, nesses termos, possível, entre diferença e inferioridade. Aliás, o trabalho de enfrentamento é o de dissociação de diferença com inferioridade. Então, se o Estado não lançar a mão de instrumentos de intervenção capazes de ingressar no sistema de valores, você pode ter uma experiência, para não me alongar aqui, como a dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós tivemos a Lei dos Direitos Civis em 63, 64, as ações afirmativas em 65, o Obama foi presidente dos Estados Unidos por dois mandatos. Isso não impediu o George Floyd de morrer daquela forma. Então, o limite do antirracismo é esse aí. você pode ter políticas de inclusão, você pode ter repressão, você pode ter uma elite negra, como tem nos Estados Unidos, mas o germe da ideologia que considera o diferente e o inferior, ele está plantado ali. Nós vamos ingressar aí para que a gente tenha um horizonte de transformação efetiva. Senão, você fica no campo repressivo, eu estou convencido que a gente enxuga gelo e o problema cada vez mais aumenta e a gente não vê progressos significativos em termos de mudança. A última pergunta, agora para o Pai Sidney, o desconhecimento das demais religiões pode justificar a tentativa de imposição da sua? Sem dúvida, sem dúvida. o doutor Edio trouxe três dimensões fundamentais para a manutenção da democracia e para a defesa da liberdade de crença. Uma das dimensões é a educacional. A nossa escola fracassou. Nós tivemos agora um evento um evento desastroso no Brasil que nós nunca esperávamos porque o Brasil é um país cordial, ele é um país da harmonia, da diversidade. A sua história é forjada com diversidade. Nós tínhamos aqui os indígenas que já estavam com quatro mil anos de civilização. Depois nós tivemos os europeus, depois nós tivemos os pretos e pretas escravizados, depois nós tivemos os outros imigrantes de diversos lugares do mundo e está tudo bem. Que coisa maravilhosa! Por que nós decidimos tornar isso um problema? Por que nós decidimos? Ou alguém decidiu e passou a nos imputar essa... Quase colocando um chip. Então, a dimensão educacional é fundamental. Veja bem, ontem mesmo nós tivemos esse evento desastroso, desastroso, e o que acontece? Imediatamente, o governo federal disse que vai colocar 570 e tantos bilhões na segurança. E não falou do professor. Na formação do professor, na saúde mental do professor, 3 mil professores exoneram por mês em São Paulo. Tem um grupo de aposentados, eu estou entendendo, está tudo bem, mas tem um grupo que exonera porque não está suportando a escola, porque a escola virou um lugar de adoecimento. A escola está aquém do século XXI. A escola precisa se reinventar. E não tem a ver com segurança, isso é repressão. De novo, é o código penal, todo o tempo é o código penal? Todo o tempo você quer punir, você quer punir, você quer punir, você não quer dialogar? A escola precisa de cura. A escola fracassou também. A escola também precisa de cura. A escola também fracassou, não é? E ela virou um... Você tem grade curricular, grade, olha aí o nome. Você olha para uma escola hoje, no nosso tempo, pai Edio sabe disso, a gente ia para a escola para se divertir, o portão estava aberto, você entrava assim, tinha tensões, tinha... Enfim, mas era um lugar de alegria, era um lugar de festa, de diversão. Hoje, os jovens não querem ir para a escola. Eu não... eles têm razão, porque a escola não atende, nós mudamos, todo dia a gente muda, a juventude mudou, a criança mudou. Então, eu penso que sim, eu penso que a família fracassou, a escola fracassou, a religião fracassou, quer dizer, nós precisamos entender, nós temos que nos reinventar para atender as demandas do século XXI. o Brasil é verdade, Gonçalves Gia dizia, plantando tudo dá, é verdade, o Brasil, nós sabemos que um Brasil é fértil, é promissor, que o brasileiro é muito trabalhador, que ele se reinventa, que ele, que é um povo forte, que ele ginga quando é preciso, não é? O Brasil é isso, por que que a gente está abandonando o melhor do Brasil, que é a sua diversidade? Então, veja bem, nós precisamos da educação, nós precisamos da dimensão jurídica, nós temos feito isso, doutor Ed, a gente está decidido várias vezes já a provocar o Ministério Público, eu não quero ficar fazendo boletim de ocorrência, de verdade, eu não quero, só se for importante, não é pai, se for... BO em geral, dá BO, dá BO. É melhor a gente representar criminalmente do que fazer um BO. Entendeu? É isso que o pai está falando, mas a gente quer sempre punir, 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 agora, eu vi ontem uma matéria que o... a Secretaria da Educação, enfim, os órgãos governamentais e tal, aqui de São Paulo, vai ter um botão para apertar, um botão amarelo de emergência na escola, vai ser o Big Brother, é o Big Brother e aí você vai eliminar um aluno, aí as pessoas correm e apertam o botão. Meu pai, será que... eu fico pensando se sou eu que vejo um mundo diferente, um botão? Alguém acha que um botão de emergência vai salvar a escola? Um botão de emergência? Nós precisamos conversar, nós precisamos fazer isso, nós precisamos falar com, parar de falar para e falar com, nós precisamos nos ouvir, veja, agora eu estou falando como sacerdote, está vendo que esse é o meu papel? Quando a família desfuncional chega, eu falo, conversem, vocês precisam se entender, esse é o meu papel sacerdotal, não é criar botão de emergência e fomentar o ódio, eu sou professor, eu amo a educação, eu amo a escola, não é? Quer dizer, a escola é um lugar bom, a gente precisa curar a escola. Olha, que pena que nosso tempo é curto, mas, eu quero agradecer novamente a presença dos nossos palestrantes, pelos ensinamentos, por essa conversa riquíssima. rapidamente, gostaria que vocês falassem sobre, os senhores estão lançando livros, não é? Pai Sidney, o senhor está lançando o livro agora dia 15 de maio, Coisas do Povo do Santo. Eu estou lançando um livro agora no dia 15 de maio, eu prefaciei o livro aqui do doutor Edio, ele tem um trabalho novo também, não é? Quer dizer, importantíssimo, que é uma, eu estou falando porque eu li o livro, eu fiz o prefácio, portanto, eu conheço muito o livro e, enfim, aprendi muito com o livro que, de verdade, me faltava, como alguém que atua na defesa da liberdade de crença, os componentes técnicos, os componentes históricos-jurídicos, que é o que o doutor Edio faz brilhantemente no racismo religioso. Obrigado. E ele vai falar um pouquinho sobre isso e no dia 15 de maio tem o lançamento do meu novo livro que coisas do povo do santo, para as pessoas entenderem, a expressão povo do santo, entre aspas, ela é uma expressão sincretizada, sim, mas ela é muito própria da cultura de terreiro. A gente se diz, eu sou do santo, ai, você é do santo, ai, você foi feito no santo, você, então tem essa expressão de que nós nos pensamos como povo do santo, não é? Nós somos essas pessoas e santo aqui são as divindades africanas, ela está um pouco sincretizada mesmo, tem um mimetismo natural da língua. Então, esse trabalho nós vamos lançar no dia 15 de maio, não é? E acompanha a minha rede, professor.sidney, e acompanha o trabalho, eu gosto muito de conversar, vocês viram que eu fico muito tomado pelo debate, e sobretudo quando eu estou à mesa, com essas pessoas tão especiais. Muito obrigado. Perfeito. Pai Sidney, doutor Ed, o senhor vai lançar racismo religioso, histórico e aparato jurídico do ódio ao legado civilizatório africano, agora em junho, não é? Em junho, resgatando o histórico mesmo das nossas constituições, dos nossos códigos penais, não é? E inclusive chamando atenção para o fato de que a supremacia racial e religiosa teve no período pré-república, mas também no período republicano e tem ainda hoje o suporte da lei. Eu estou destacando ali no Código Penal um dispositivo que é abertamente racista, que é aberto, e está em vigor ainda e ninguém diz isso, né? Então vai sair em junho e com o prefácio do Pai Sidney, que aliás vai constar na capa do meu livro, não é? Na capa, já capa, prefácio, professor, doutor, Bábalo Lichá, Sidney Nogueira. Então, sim, me sigam nas minhas redes também, não é? Doutor, arroba, doutor, édio, com H. Foi uma honra ter estado aqui, eu quero mais uma vez dizer, da honra de dividir essa mesa com um dos maiores pensadores contemporâneos do povo preto e do povo de terreiro no Brasil, que é o Babá Sidney, é um fecundo pensador, um guerreiro, e quero dizer, dá a honra de estar aqui a convite do TRE de São Paulo. O judiciário cumpre a sua função ao pautar esses temas, porque esses temas não são temas que dizem respeito a minorias do Brasil, esses são grandes desafios para o direito e o TRE demonstra que está atento a isso, a justiça ganha, os jurisdicionados ganham, a cidadania e a democracia ganham quando uma instituição da importância do TRE de São Paulo pauta um tema como esse, viu, Fernanda? Foi uma alegria estar aqui, muito obrigado, espero que a gente seja chamado mais vezes, né, Babá? Espero que tenhamos ido bem na avaliação, eu sou professor, eu espero que possamos sim, possamos sim. muito obrigado. Prazer para todo nosso, muito obrigada, muito bem, é uma pena, mas encerramos a nossa roda de conversa de hoje, agradecemos a todos e a todas que participaram do evento, muito obrigada e até a próxima. Obrigado. e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima.